cari amor cari será que ela não tá em casa cari cari não tá em casa meu deus do céu coisa linda não hoje vai sobrar dinheirinho para sempre a festa com a galera vamos lá tomar cervejinha pois é linda ó ó vai ficar aqui é porque se não chega com dinheiro ela fala não tem dinheirinho quer ter dinheirinho para pagar as contas vamos comprar coisa do mercado vamos pagar o negócio nunca sobra dinheiro rapaz vamos dizer mas hoje vai dar hoje vai dar certo pois é linda cara de pau né acredito ele sempre tinha dinheiro ficava escondendo de mim e olha só rá mas ele me paga dinheiro aqui vai dar para fazer as compras do mês vou poder no salão fazer a minha um que eu já tava querendo fazer a tempo tô sempre fazendo em casa fazer uma hidratação mas deixa geladeirinha vai tá cheia não mas é muito folgado gente vive me escondendo ele acha que vai que vai gastar todo esse dinheiro no bar como sempre gastou mas não eu tô pior que eu tava espiando nem achando que ele tava fazendo isso achei que tava falando com alguma mulher mas não olha meu deus essa mulher amor o carlinho o que foi david poxa já te chamei várias vezes a empresa saí e tu não responde então o que foi eu antes quando chegasse mais cedo eu tava no quarto tu que não me visse né tá o mas eu chamei várias vezes cara e cara e eu tava arrumando a gaveta dele tá o que foi tá tudo bem tá tudo bem tá tudo bem tá aí o dinheiro cadê o dinheiro do trabalho de hoje o dinheiro eu recebi na mão paguei na outra não sobrou nada paguei lá água luz telefone as contas o até o condomínio tava atrasado e como é que a gente vai comer a gente vai ter que comprar fiado ali no mercadinho de novo né ah vai ter que comprar fiado e o salário o valor que tu ia receber david bom as contas que ficaram eram valores baixos não mas paguei tudo não sobrou nada a gente tava com conta atrasada ai david não sério falando até aquele biquinho que eu ia fazer com aquela mulher sabe eu cheguei lá fiz o bico arrumei tudo tudo que eu ia fazer lá instalei pra ela bonitinho rapaz quando ela foi me pagar eu vi entrando entrou um menininho do colégio entrou outro entrou outro entrou outro entrou outro cara era quatro não vai acreditar é mãe solteira ainda aí ela ainda foi eles chegaram com fome aí ela disse não vou dar uma bolachinha deu uma bolachinha sabe clube social parti uma pra cada um eu fiquei com pena né eu disse assim poxa não vou nem cobrar daí não cobrei nada dela eu comprei realmente a gente tem que fazer uma boa ação né só que assim mas e aqui em casa como é que fica a gente já tá devendo lá o mercadinho da esquina eu adiantei agora tipo na realidade eu adiantei paguei as contas que tava em atraso né agora a gente vai pegar fiado de novo né vai fazer o que vai lá compra e marca lá a gente paga o próximo mês não tem jeito é vamos ver vamos ver se o rafael vai aceitar né porque assim a gente já tá devendo um tempo né ó mas eu vou te falar eu vou tomar um banho eu tenho que falar com um amigo meu ali depois a gente conversa de novo tá bom tá bom ele deve tá me achando com cara de tola né ele deve ter o cara de de que gente sinceramente mas se ele acha que vai ficar assim não ele vai ele vou comprar fiado né já tenho dinheiro pra comprar todo o mercado mas vai ficar fiado folgado ai 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 vou aproveitar na hora eu vou pegar meu amorzinho aqui vai meu Deus cadê meu dinheiro só caiu aqui hein onde é que foi parar meu Deus do céu não acredito meu dinheiro tá aqui ai meu dinheiro amor amor o que que aconteceu amor eu tava lembrando da mulher lá mas mas o mesmo amor tu não tem o que fazer amor mas tá dando uma bolachinha pra cada um ai não para não fica assim mas na época de natal como é que vai estar os presentes vai dar uma perninha pra cada um mas amor tu não deixa que ficar triste por causa disso olha só quem sabe a gente arranja um biquinho aqui no prédio pra te fazer ai ai tu usa esse dinheiro pra ajudar aquela família não mas eu vou pegar o dinheiro todo eu vou dar tudo pra ela isso amor isso como uma cesta básica tá se tu quiser eu vou até contigo mas não fica ruim por causa disso não tá amor é que não tem muito o que a gente fazer a gente não tem nem muito dinheiro né ficar um pouquinho sozinho um pouquinho sozinho ai meu irmão tá olha fica bem tá ai tá bom amor tá bom paga esse macobre pegou meu dinheiro ele vai ver me paga eu vou pegar ela tchau